Agora bora falar um pouquinho sobre o intestino grosso. No intestino grosso não ocorre digestão de nada, tá galera? Intestino grosso, a principal função dele é produzir o bolo fecal. Só que quem não já ouviu falar que ocorre também a absorção de água, mas o processo de formação do bolo fecal também envolve absorver água. Ó, lembra, processo, boca, boca ou alimento vai virar o quê? Bolo alimentar. O bolo alimentar vai passar pra farinha, esôfago e estômago. Lá no estômago, o bolo alimentar vai virar quimô, processo chamado de quimificação. Esse quimô vai lá pro intestino delgado. O intestino delgado vai transformar a substância, o quimô, em uma substância líquida, que é o quilo, 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 tá? E vai chegar líquido no intestino. Uma das funções dele é absorver essa água. E lembrando, tudo que vai pro intestino grosso é que, teoricamente, o nosso corpo não conseguiu absorver. Não quer dizer que são coisas só que não prestam. É que você comeu em excesso e você acabou eliminando substâncias que não conseguiu absorver no intestino delgado. Só que veio líquido. Então, a função dele é absorver água. Por muito tempo, foi ensinado no ensino médio que o principal local de absorção de água era no intestino grosso. Hoje a gente sabe, pode procurar em qualquer livro de ensino superior atualizado, como que eu coloco também no Bio Explica, lá na referência, que você tem nos materiais, 80%, hoje nós sabemos que 80% da absorção de água acontece no intestino delgado. Mas o intestino grosso também absorve água, produzindo o bolo fecal. Olha a anatomia do intestino grosso. Então, olha, o intestino delgado, galera, vai chegar aqui pelo ileu, vai cair aqui nessa região. Aqui nessa região aqui é chamado de seco. Então, tudo isso aqui é o intestino grosso, tá? Então, o movimento do cocô, olha, dá uma subida, vem pro lado, dá uma descida aqui, dá uma voltinha, liberou aqui o cocôzinho. Então, olha, o seco, bem aqui, ó, tá vendo aqui? É o nosso apêndice. Apêndice vermiforme, hein? Fica do lado direito do nosso corpo o apêndice. Em outros animais, o apêndice é desenvolvido, porque lá ocorre a digestão de celulose. Lembra que a gente não consegue digerir celulose. A celulose, ela faz parte também das fibras, que a gente chama de fibra, celulose, pectina também, que não é carboidrato. A gente não tem a enzima pra fazer a digestão. Só que a celulose tem uma importância pra gente. Sabe qual é? Quando você come a celulose, você não faz a digestão química, mas você faz a digestão mecânica. E a digestão mecânica, ela, já que você não vai digerir e não vai absorver, vai pro intestino grosso. Aquelas pessoas que têm problema, principalmente, com o que a gente chama de prisão de ventre ou a constipação intestinal, olha que nome lindo, a celulose, as fibras, elas vão aumentar o bolo fecal. Uma vez que você vai estar comendo e não está digerindo, então vai pro intestino grosso. Aumentando o bolo fecal, e se você beber bastante água, aumenta a peristalse. Peristalse é movimento peristáltico dentro do intestino. Com isso, aumenta a defecação. Então, deixa eu dar uma sede pra você. Se você tem problema com defecação, tem aquele cocô preso aqui, que eu não consigo, comece a colocar na sua alimentação fibras, coma mais fibra. Você não vai digerir ela, mas ela vai aumentar o teu bolo fecal. Com isso, você vai defecar mais facilmente. Não esqueça disso. Mas olha, eu tenho um seco aqui, armazena cocô, tem que até tomar cuidado, pessoal, que não está defecando muito o apêndice. Pode vir cocô aqui pro apêndice inflamar, estourar. Você pode ter uma infecção generalizada e até morrer. O cocô subindo aqui, olha, cocô não, bolo fecal. Colo ascendente, vai passar pelo colo transverso, vai descer no colo descendente, eu tenho aqui o colo sigmoide, eu tenho o reto e o ânus. De novo, seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, e eu tenho o reto ânus. Aqui também, galera, no intestino grosso, acontece a absorção, além de água, e a absorção de sódio. Geralmente, sais minerais monovalentes, exemplo, tem só uma carguinha, como o sódio e o cloro, eles são absorvidos no intestino grosso. E é eliminado aqui que o nosso corpo não quer em grande quantidade potássio. Então, é eliminado o potássio e é absorvido o sódio. Então, isso aqui, bate um print aí para o vídeo, é o intestino grosso. Deixa que a gente explica.